Olá meus amigos, estou aqui novamente, vim deixar registrado para vocês aqui pessoal. Essa aqui é a caferana, eu fiz uma mudinha a partir da semente, tem mais ou menos, se colocar assim em linha reta, um ano mais ou menos da semeadura até agora. Vim aqui mostrar para vocês isso aqui pessoal, começou já a frutificar, ou melhor, florir né, para vocês verem quantos botões florais, cheio de botões florais pessoal, então é isso aí ó, caferana, um ano plantada a semente, já começando a florir, o pezinho está mais ou menos com um metro, mais ou menos pessoal, de altura, mas ó, encheu de botões florais, essa aí, só para deixar registrado para vocês aí, essa é a caferana. Um abraço a todos então e até o próximo vídeo.